Vou mostrar pra vocês aqui o FH 13, eu nunca tinha visto, hein? É série de 80 anos, olha o nosso amigo aqui, vem conhecer aqui, ó O gordoidão aí, ó, Cleito Estamos aqui em Alapos, hoje, dia 6, aí, ó 2007, já tem Aquele, se vier lá em cima, tem que não virar pra dentro, porque não pode aqui no Brasil, né? Só fora Mas, confesso, não tinha visto, não FH 13, série de 80 anos Não sei se é importado isso aqui, quer dizer, que é importado? Mas por que tá escrito Suécia aqui do lado, aqui? Não O que será aqui? É concessionário Suécia, daqui de Goiás É Então, não é aí Andezinho Bonito aí Sério de 80 anos Bonito o caminhão, hein? Isso aqui eu acho que é manual ainda, né? Ou é shift também Não, é shift Não é shift Um, então FH FH 13 Isso não tinha visto, hein? Olha o griladão lá, ó Dá tchau aí, hein, griladão Janelão Ele tá preso lá, hein? Não, não, isso aqui é general, não Ó, isso aí, isso aí foi potência, rapaz Já teve o tempo dele também, hein? Olha só Brincadeira, hein? Tá bonito, hein? Isso aí, ó FH 13 FH 13 Brilhandão Chegão, mas tá bonito Rodinha de alumínio Isso aí não é braçado, hein? Não, é só trucado, né? O gavetona O espelhãozinho tá meio rudeado, hein? Só tem pretinho, mano Foi de bola